...da região, e aí você vê a diferença nítida no jogo. Adversário qualificado, líder da competição, nós jogando na casa deles, a torcida fazendo pressão, e esses jogadores experientes, sabendo controlar o jogo, conduzir e levar, que é o caso, como tu citou, do Marcel, do Túlio, do Nuno, do Daniel Tônio, o Nuno até não pode voltar na partida hoje, em função que ele vem voltando de lesão, então a gente tem muito cuidado quanto a isso, porque lá na frente, nos mata-mata, ele vai ser um jogador importantíssimo para nós, primordial, e é que vem mostrando esse valor para os jogadores que vêm entrando, o Felipe Sereto hoje fez uma boa partida também, o Vini, o Tales, o Gui, o Smar também, apesar de ter falhado no primeiro gol, mas ele é um jogador importante para a gente, então o Zanko fez uma excelente partida, muito segura no gol, demonstrando que nós temos qualidade no gol também, e a gente vem trabalhando isso para poder buscar mais na frente, quem sabe, o acesso. Foi um prêmio para vocês, Alexandre, foi um prêmio para vocês, o segundo gol de empate, hein? Foi, por outra partida foi, Joel, porque, por tudo que a gente fez no segundo tempo. Vocês que se acompanharam a partida, nós tivemos um controle total do segundo tempo, o volume de jogo muito grande, e o goleiro deles numa noite iluminada, e ele é um ótimo goleiro, o Yuri vem provando isso na Série Prata, ele foi o melhor goleiro da Série Bronze ano passado, né? E ele vem fazendo ótimas partidas, e no segundo tempo nós controlamos o jogo todo. Ele fez umas 4 e 5 defesas difíceis, o nosso goleiro trabalhou pouco no segundo tempo, então é mérito total dos jogadores, porque a nossa equipe sempre foi assim, de lutar até o final para buscar, e era importante para nós buscar, não existe merecimento no esporte, a gente sabe disso, mas um placar de 2x2 não acho que era mais justo, pelo que se criou eles no primeiro tempo e nós no segundo tempo, então é trabalhar forte, porque a gente conseguiu diminuir um pouco mais a distância entre eles, agora é apenas 3 pontos, sábado que vem nós recebemos, próxima rodada, Serro Branco em casa, Fortaleza tem o Clássico contra o Assalto, que é um jogo complicado para eles, daqui a pouco nós vencendo o Assalto, e eles de repente um tropeço, um empate, uma derrota, o Clássico nos coloca na vice-liderança, então trabalhar forte essa semana aí, e semana que vem, para poder jogar contra o Serro Branco em casa.